Como minha filha Shekira não sabe orar porque desandou do caminho dos céus com a sua amiga Vivi Leite, eu tento ensinar minha pequena e amada Alice a agradecer aos céus todos os dias pela sua vida. Obrigado, Papai do Céu, por mais um dia de vida. Proteja meu anjo da guarda, meu anjinho da guarda, me livrai de todo o mal. Amém! Tá vendo? Tá vendo, Alice? Cê tá vendo? Não adianta nem oração fazendo comporta direita, Alice, já é noite, fica batendo a cabeça. Agora eu não posso dormir, não posso dormir depois que bate a cabeça e eu não vou orar mais. Tá de castigo. Menina, que que é isso, hein? Menino, que que é isso, hein? Pai meu, que que é isso, hein? Mãe minha, que que é isso, hein? Essa é nossa casa, nossa família, pode ser bem louca, mas ela é unida. Menina, que que é isso, hein? Menino, que que é isso, hein? Pai meu, que que é isso, hein? Mãe minha, que que é isso, hein? Nossa família pode ser bem loca, mas ela é unida Ainda Iguinho Cara, ainda Tava pensando em você agora, você não tem noção Se eu posso sair sexta Sexta não dá, cara Ainda, tenho compromisso Vou fazer progressiva na Viva e Lady Ainda, mas sábado eu tô livre Tô super de boa, cara Claro Não, no bailão do peixe de pomba não vai dar Infelizmente, eu não gosto muito Posso ir no bailão do paredão da pedra Ainda, cara Beleza, Iguinho, eu tava pensando em você Tchau, cara, ainda Eu posso saber o que que é isso? Ai, mãe, ainda, cara Era cobrança Era só Era só que me faltava Era cobrança do morro, né, chefe Tu tá vendida por bandido O dia que eu mais tem minha Chegou A minha filha sendo cobrada Pelos correntes Culpa de Viva e Lady Eu faço mal, gente Eu tô velha Ai, mãe, ainda, cara Tu fica cheia de paranoia Cheia de jogar bem Parece que, cara, parece que até você vive dentro da igreja, cara Ainda Eu tô metida com bandido Eu tô metida com dói Ai Aprende a respeitar a sua mãe Eu sou crente, eu não sou besta, não Se mexe com bandido Você vê, sequirá Que nem a igreja te salva Nem eu te salvo Eu, hein Eu tenho uma nova brincadeira, Fada Eu tenho uma nova brincadeira É muito legal Não tô afim, Alice Mas você tem que brincar comigo, Fada Eu não tenho nada que brincar com você, não, Alice E eu, hein Me deixo em paz, garoto Da última vez que eu sou brincar com você, Alice Tu virou a bunda e peidou na minha cara Ah, me deixo em paz, Alice Me dá o sossego Cansei Não dá mais Não aguento Chega, gente Essa garota é extremamente surtada Além de ser extremamente surtada Ela é extremamente imunda e porca Eu não sei como é que eu fiz de nossa cemitéria Não bateu aqui na porta da casa da dona Cida Da pobre da dona Cida Não levou essa criança embora ainda Não deu uma multa pra dona Cida, gente Chega, tô cansada Eu tô cansada de você Eu tô Eu tô cansada de você Você nunca brinca comigo Eu tô cansada Você não gosta de abrir barriga Você não gosta de nada Eu tô cansada de você Eu quero um novo amigo Ué, cadê o Chucky? Cadê o ET, gata? É, né? Na hora que tu tá lá no banheiro lavendo o bosta Quem que tá lá segurando o seu cabelo Sou eu, né, Alice? Valoriza, gata Cadê? Cadê seus amigão agora? Eu, hein? O Chucky vai embora Foi embora Ele foi arrancar a cabeça da Barbie E eu fiquei aqui Eu vou derrubar a cabeça Qual que é teu nome? Qual que é teu nome? Meu nome é Gustavo Lima E a gente vai se divertir muito Muito prazer, Gustavo Lima E você é sua melhor amiga E a gente vai ser amigos para sempre Para sempre Para sempre Eu vou falar com a Dona Cida Eu vou falar com a Dona Cida Que você tá andando falando sozinha, tá? Cara, ainda, miguinho Eu falei pra você que eu só puzia no sábado Não, eu só puzia ficar sem te ver Ai, cara, isso é um almoçamento abusivo Ainda Mas eu vou aproveitar Cara, ainda, eu tive uma ideia Vamos casar Casar? Cara, ainda, eu tive a melhor ideia do mundo Se eu me casar com o miguinho Escondida do Cleitinho E do Maikinho Eu vou ser independente, cara Eu vou sair da casa da minha mãe Eu vou ser uma mulher de negócios Uma funkeira de sucesso Ela só vai precisar pagar as minhas contas Ainda, cara Olha que muito genial É, cara Ainda E finalmente eu vou ter paz Eu vou ser uma funkeira de sucesso E minha mãe vai parar de me encher o saco Ah, então vamos contar pra sobrinha Ainda Vamos Só que deixa eu aproveitar primeiro Ainda, eu tô comendo meu cabelo, cara Alô, Cida Fala, mulher Você tá boa? Tô bem, menina Graças a Deus Tô te ligando sabe pra quê? Pra te falar uma coisa Abre teu oi Ah, é fofoca Porque se for fofoca Eu não tenho que abrir o olho, não Eu tenho que abrir o ouvido Pois então regaça eles Porque esses dias, ó Eu vi a Martinha rondando aqui pelo bairro Com a sacola na mão de porta em porta Com certeza é golpe A vizinha da notícia de tudo que acontece na rua Lá do bom É que qualquer coisa que você perguntar pra ela Ela vai saber se informar A hora exata O local exato O minuto e o segundo O que aconteceu O crime é de ônibus Que isso, amém? Que isso? Martinha andando na rua Com sacola é igual Pode ter certeza que eu vou ficar vigilante Por fim que bem, irmão Porque essa caloteira me deve até hoje Tá bom, amada Obrigado pelo recado Viu? Que Deus te abençoe De nada, minha linda Um beijo Ah, manda um beijo pra sua mãe também, viu? Ô mulher Mas minha mãe querida amada já faleceu Ah, então meus sentimentos Cida Tchau Greuza Não tá sabendo que a mãe da Cida morreu Menina, deixa eu te contar uma coisa Misericórdia Então quer dizer que a Martinha tá andando por aí dando golpe Essa mulher já ficou tão falada Que já tem grupo no Facebook Caçando ela Entra na minha casa Entra na minha vida Mexicó Com minha estrutura Sarate a chiquira Sai da minha casa Sai da minha vida Ah, Martinha Eu já tô sabendo que você tá rodando por aí De casa em casa, Martinha Que isso, Cida? Quem tá fazendo fofoca do meu nome? Que eu não devo nada pra ninguém, né? Então quem tiver mal do meu nome, você sabe que vai pagar, né? Ah, mas é claro É claro que você não deve, Martinha Porque quem deve é quem compra e não paga Você rouba, é diferente Olha aqui, Cida Você vai começar a me atender? Ah, fala logo, Martinha Fala logo Porque ao contrário de você Eu tenho que fazer na minha casa Cida Tá na novidade? Agora eu sou empresária do Romo dos Tecílios E agora eu virei empreendedora, né? Entrei no Romo, sabe? Agora eu tô vendendo umas roupinhas Tô aqui com uns looks bafônicos, tá? E é isso Inclusive, se vocês quiserem usar o meu código no kawaii Tá, porque a sopa na cabida da gatinha acabou Ah, então quer dizer que do nada a Martinha virou sacoleira? Não, minha filha Aqui, ó Só tecido e roupa de qualidade, entendeu? Pra você comprar Porque só roupa, né, minha querida? Então o quê? Já tudo temosa, né? Como é que você vai arrumar um varão aqui, minha filha? Tem que me engenhar, viu, irmão? Ah, então a bonita acha que eu quero um varão Ela acha que eu quero um varão, senhor Até parece que eu quero um varão, Martinha Se eu quisesse um varão Eu já tinha arrumado uma igreja Me respeita, moleque Eu sou uma mulher de família com fim pra criar Deixa de ser mentirosa, Cida Todo mundo quer um varão, né, filha? Olha aqui, só tem coisa boa aqui, tá? Tem uma tona de errei aqui, menina Você vai ver agora Você só vai embora da minha casa depois que eu ver mesmo, né? Ô, fada Você quer brincar comigo? Ué, gata Cadê o Gustavo Lima, seu amigão? Não é que eu tava andando pra baixo e pra cima com ele aí? Cadê ele agora? Ele é muito esquisito, fada Eu tô com medo dele A Arisa ainda passando por uns problemas com a amiga imaginária e o novo dela Agora eu te pergunto, gente Se não é o Karma, né? Eu acho que é fofo, sabia? Porque de tanta coisa pra essa garota imaginar Eu vou imaginar logo o quê? Um palhaço, gente Um palhaço Aí eu te pergunto Precisa disso? Não precisa Eu acho fofo O fato do Karma, ele vem Ele vem E eu não tô nem aí Eu lavei as minhas mãos nas águas das minhas amigas sereias Sabe, gata? Tô tranquila, gata Quer brincar de arrancar as tripas? Ah, cocôzinho do futico da Alice E aí, Alice? Você quer brincar na neve? Não Eu não quero brincar, não Eu não quero Eu quero só fazer cocô Tenho certeza que você não quer brincar Você me deixa fazer cocô? Ah, tia Alice Te achei, Alice Você quer brincar? A gente tem tanta coisa pra brincar, Alice Ah, mas é o Karma Eu te avisei, né, Alice? Eu te falei Eu te falei que não ia dar certo A gente atrai o que a gente é, gata A gente atrai o que a gente é E você fica com umas brincadeiras esquisitas, Alice De ficar com aquele negócio de abrir barriga dos outros, Alice De ficar fazendo essas brincadeiras sem graça Fica traindo o quê? Palhaço assassino Por favor, Fada Por favor Agora, eu vou até pensar Brincar com você, Alice Eu vou ler esse livro pra você É ótimo que eu tô lendo Ela já tá assim de ser invisível Diz muito sobre mim, cara Diz muito sobre mim Vou ler pra você, pera Olha aqui, vida Só tem produto de igualidade, minha querida Tá vendo aqui, ó Olha esse tecido lindo Esse vestidinho aqui, menina Sempre a igreja, entendeu? É fácil de lavar Só esfrega umas 500 vezes aqui, assim Tá bom Aliás, eu tô aí estudiando Que pra você ficar piriguete dentro de casa Ah, me respeita, Mar Mas se não quiser, pode levar pra Shakira também Minha filha não é piriguete não, Mar É tendência, né, filha Ai, isso aqui é uma dobradinha, pro amor de Deus Que dizer, gosta Se guarda a roupa, cara É, é porque a gente tem que... Cara, que tem essa sainha aqui também Que é tendência Tá, tá todo mundo usando Pera aí, Mar Ela é linda Essa saia aqui é minha Com certeza, minha filha Trinta reais já Eu tô falando que é minha, Marta Completamente, minha querida Agora eu olho pra você ver, gente A Martinha entrou dentro da minha casa Ela roubou a minha roupa E tá querendo vender pra mim Agora eu falo Que isso é o quê? Esquemas e pirâmides ou marketing digital? Olha que Martinha Você roubou isso aqui dentro da minha própria... Eu vou orar Eu vou orar pra sua mão cair E acenda, gente Que fica meio cuzão de roubo Pela porra de Deus Entenda, querida Ela que não entende de moda, entendeu? Porque ela é uma brega Ela é uma capa folha Não entendi nada Entendendo a boca do brachão E é isso Usa meu bandico no kawaii, por favor Por favor Quer saber? Me dá isso aqui, filha Me dá isso aqui E ó Vou falar uma coisa pra você, tá? Deseja mesmo o mal pros outros, tá? Que volta tudo pra você E hoje eu vou lindíssima pro show do Gustavo Lima, tá? Fica aí ridículo Tá bom, Martinha Tá bom, vai Vai Isso aí Quer saber, Martinha? Você esqueceu a sua dobradinha? Isso aí, filha Isso aí Fica desperdiçando comida, tá? E ó, vou te falar outra coisa, hein? Essa garota aqui, ó Tá cheio de um brilho Tá subindo pra cabeça Tá falando de raiz Ah, mas é sem vergonha Caloteira, ladra E aí no putinho merece Eu mereço Eu mereço Agora eu vou ter que ficar de olho Meu meu guarda-roupa Pra saber se a Martinha tá roubando Ai, coisa minha Era só ficar Ai Não dá mesmo, filho O senhor tem que ter muita dó de mim Pra eu ter que aguentar essas coisas na minha vida Mãe Mãe, ainda, cara Eu preciso te contar uma novidade Não quero saber, Shekira E o que que esse menino tá fazendo dentro da minha casa? Mãe A gente só vai casar, cara Ainda Casar? É, deu Ô, deu Eu tô bebendo, meu pai É, cara Ainda Meu sonho é esse de casar Usando pancadão Entrar na igreja O pastor olha pra mim e falar Ah, esse é seu sonho, Shekira Então acorda Você não vai casar Você não tem Não tem idade pra casar E esse menino vai embora da minha casa Bota uma roupa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai, eu tô cansada Eu tô cansada Uma rouba a minha roupa A outra fica trazendo ovo pelado Fazendo a minha casa E a gente fica é casar Ai, eu tô velha Tô velha Tô cansada Eu já não sei mais o que eu faço com a Shekira De verdade Já tentei de tudo Já tentei levar pro culto Já tentei levar pros caminhos do Senhor Mas não adianta, gente Se essa menina tivesse pai Com certeza eu mandava pra casa do pai dela Tá bom, Marcina Tá bom Caramba Caramba Meu Deus Que machista Ainda, cara Eu não posso fazer nada, mãe A cada garota pode comer Bolsa pode fazer tudo o que ela quer E eu não posso fazer nada Isso é muito injusto, cara Ainda Ah, gatinha Mais tarde eu passo aqui pra te pegar, viu A gente vai pro show do Gustavo Lima Fechou? Que isso, Alice? Mas eu tenho medo Do Gustavo Lima Chega Chega, chega Chega, chega Eu Não aguento Mas Cada dia Eu sou diferente No meu peito De tanta raiva Que eu tenho que falar A minha A minha pensão Tem que começar Eu vou ter que botar A sua de barriga Chega Cara, ainda Eu vou agora Para de churras A minha Sita, mulher Pelo amor de Deus Eu acabei de dizer A Shekira De novo Com aquele macho E no colchão do Gustavo Lima Oh, garota Você para de chorar Eu vou chamar o Gustavo Lima Recompõe Recompõe Para de chorar, Alice Que isso, menino Para de chorar Vou chamar o Gustavo Lima Pra você, hein Eu tô pra morrer Só pode Tive que ir no sacolão Da esquina de baixo Porque o do peixe de pomba Tá cobrando o oi da cara Se continuar assim Eu mesmo Faço um sacolão Aqui nesse bairro Misericórdia Que que é isso, Shekira Tá saltando a minha geladeira Por acaso Pra poder fazer Sexta básica Peça Vive Lady Porque magra Desse jeito Aposto que você não vai comer Esse tanto de coisa Que que é isso, Shekira Ainda, mãe A Vivi não precisa De seta básica Porque os cria do morro Piquezica Vão com ela, cara Isso mesmo, Chacida Isso aqui é pra gente Deratar o cabelo, querida Ainda Olha aqui, Shekira Se quiser que seu cabelo Bonito mesmo Igual das varô Lá da igreja Você não tacava Esse tanto de tinta E deixava crescer Até na bunda Na bundinha Na bundinha não, mãe, cara Ainda E meu cabelo É todo natural Todo natural E bonito pra caramba, querida Igual os meus peitos Ainda Ah, Vivi Lady Eu lá quero saber Dessa jabuticabinha Que você chama de peito Por acaso Sei nem como é que você Arruma o homem, Vivi Lady Pra poder, né Sabe qual que é o meu sonho, Chacida? É colocar um siliconão E ficar com os peitos Grandão Igual da senhora Ainda, cara Ah, é seu sonho, Vivi Lady Pois então Você acorda Sabe o que é maior que o meu peito? É a sua língua Vígora dos infernos Linguinha de cascabel Você tem Linguinha de cascabel Venenosa Eu, hein? Dá paciência, Josué Se tem uma coisa que eu não sou nessa vida É fofoqueira Fofoca é coisa do inimigo E eu sou uma crente de fé Pois é, menino Eu tô te contando Mas o que é pra você orar, tá? Tá devendo todo mundo Comprou lingerie cajosa Sala joas do brechó Ficou com tudo E não pagou Agora eu te falo Quem deve o povo, meu filho Quem deve o povo Tá certo com Deus? Não tá Mas não é fofoca não, tá? É pra você orar pela vida dela Pois é Vou lá, fica com Deus Pô, Cleio Desi Tô aqui com uma conta pra você, moleque Chegou lá em casa Vim te entregar Aqui, você acredita, moleque? Que a filha da Lúcia tá agrada também? Não é fofoca não É pra você orar Pois é Desce aqui pra pegar o negócio Que eu tenho mais coisa pra fazer Não, aí, moço Tô te contando Mas é pra você orar, tá? Não é fofoca não A menina engravidou Engravidou o domingo lá do morro Aí eu falei com a mãe dela Contei pra mãe dela A mãe dela ficou nervosa Mas por que não vai na igreja? Leitada em três coisas Vou ter que ver minhas filhas A minha filha é uma benção A pequenininha é inteligente demais A mais velha quer fazer o que? Medicina pra poder cantar na igreja E lá nas hospitais nos enfermos Olha pra você ver Aí, aí, ó Eu falo pra você Isso é coisa do mundo Não, entra na minha casa Funk, pagode, essas coisas Não, entra na minha casa Jesus, na minha casa É o rei Reina tudo lá, sabe? Não é fofoca É você orar pra menina, tá? Não é fofoca não Tem um café de vizinho aí? Obrigado Alô? Sita, minha irmã Tu tá sabendo a novidade? Se você me ligou pra me contar Só pode ser fofoca, vizinho E fofoca é coisa do inimigo E eu não faço fofoca não Que eu sou uma mulher de Deus Pentecostal Vai querer saber ou não, irmãzinha? A Cília é crente Mas se tem uma coisa que ela tem naquele corpo É o espírito da fofoca Ela não resiste a fofoca nenhuma É que a irmã Piriguete Sua irmã Marinete tá grávida? Porque se for isso, eu já tô sabendo Não, menina É melhor do que isso Quando a vizinha me liga Ou é pra contar uma fofoca Ou é pra falar que alguém morreu Ou seja Ou é pra contar fofoca Ou é pra contar fofoca Vai ficar enrolando ou vai contar? Porque eu não tenho o dia inteiro Sentada com a minha bunda na rua Igual você, vizinho Hum, tá curiosa pra saber, né, Cida? Conta logo, mulher Que falta de paciência Então, Cida É que... Ih, Cida Mulher, depois eu te ligo Pra te contar esse babado Peraí Não 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 Vizinha Volta aqui, vizinha Ah Gente, fofoca pela metade Quase mata a fofoqueira Não se faz isso com crente, não Porque a gente quer saber A fofoca não é por causa Que a gente quer saber da vida dos outros É pra orar pela pessoa Ah, quer saber Eu nem queria saber mesmo, senhor Eu nem queria Isso é livramento do senhor Pra não me envolver nessas coisas mundanas É isso que é Enquanto eu tava arrumando minha cozinha A campainha tocou Quando isso acontece Eu sei que alguma visita indesejada Quem será uma hora dessa aqui na minha casa? E aí, dona Cida Tudo bom, sogrinha? Uh, minha safadinha tá por aí? Ah, Fabinha A sua safadinha Não, ela não tá aqui não Sabe por quê? Sabe quem que é a safadinha, Fabinha? É a sua mãe É a sua mãe Cada dia um namorado diferente, gente Agora eu te pergunto Algum deles é crente? Não é Não é crente É que eu chamo ela assim na intimidade Olha o que faz? Você presta muita atenção no que você vai falar aqui dentro da minha casa Que é um anto do senhor E não um anto do pecado igual você Cara, ainda sabia que eu conhecia essa voz Demorou, hein, Fabinho? Demorou Ô, desculpa, princesa Desculpa É que o assalto demorou lá hoje Mas tô aqui, ó Tô aqui Você foi assaltado, menina? Não, não, dona Cida Eu que tava assaltando Cara, ainda O Fabinho é responsável pelo setor de compras irregulares do trabalho dele Legal, né? Olha aqui, filha Sua danadinha Eu já te falei que eu não quero saber de bandido aqui dentro de casa Mãe, ainda, cara Você vive colocando defeito em todos os meus namorados, cara Isso é muito injusto Você sabe o que é isso? É falta de paternidade paternal Por isso que eu fico procurando nas pessoas, nos homens que eu pego Que eu não tenho desse de casa Que é um pai Eu coloco defeito, gente Eu coloco defeito O homem entra aqui em casa quase armado e seminu E eu que coloco defeito Agora eu te pergunto Eu mereço passar por isso? Não Ainda, mãe Ele veio só consertar o meu computador Pra eu poder editar os meus clipes Vem, Fabinho Ainda, cara Ô, peraí, peraí Foi mal, Shekira Que história é essa de todos os namorados? Tá ciscando em outro galinheiro? Ai, Fabinho Muita coisa pra explicar, cara Ai, meu Vigia, hein, Shekira Vigia Cada dia que passa é uma coisa diferente Eu, eu não aguento mais Um dia eu vou embalar essas meninas Mandar por CEDEX Pra casa da família do pai dela Hoje é um dia muito especial, Fada Muito especial Eu tô muito feliz Ah, lá vem Começou, né, Alice? Que que é, Alice? É o dia que eu finalmente vou ficar livre de você, gata Finalmente Porque, pelo amor de Deus Eu pedi até pra Fada Supremo Só que ela não deixa Será que vem aí? Não, Fada Não Isso nunca vai acontecer Você pode ficar tranquila Você vai ser sempre a minha prisioneira Hoje é aniversário do Chucky E eu tô muito feliz Não é, Chucky? A Alice tem mania de ficar fazendo peças de aniversário pra bonecos Ela nem sabe a data de fabricação desses bonecos, gata Ela nem sabe Fonte Voz da cabeça dela Igual eu Sacanagem, Alice Você nunca comemorou o meu aniversário Eu tô aqui com você todos os dias, gata Todos os dias Você nunca Nem sequer, Alice Você começou a comprar uma velhinha pra eu poder soprar Porque você não merece, Fada Você não merece que eu comemore o seu aniversário Até porque aniversário das pessoas A gente só comemora Quando a gente é feliz pela vida delas E eu não tô feliz pela sua vida, Fada Eu não tô feliz pela sua vida Que isso, Alice Que isso Os vizinhos tudo vão achar que eu tô te batendo, Alice Olha como é que você fala dentro de casa Safadinha Mamãe, mamãe Você vai me ajudar a fazer uma peça de aniversário pro Chucky? Por favor, mamãe Por favor Eu nunca te pedi nada Por favor Peça de aniversário pra bonecos Pra bonecos Sim, mamãe Sim Me ajuda Me ajuda Você quer uma resposta séria, Alice? Não 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 Você não vai me ajudar, mamãe Você não vai me ajudar Então eu vou gritar Ah, socorro Minha mãe tá me espancando Ela fuma e usa drogas Minha mãe tá me batendo Socorro Socorro Alice Para 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 Eu vou ajudar Mamãe vai ajudar Nenê Mamãe vai ajudar Com a festinha de aniversário Dessa boneca Boneco Chucky Mamãe vai ajudar Olha pra você ver, gente Fuma e usa drogas Olha as coisas que a Alice tava gritando sobre mim Olha onde vai A maldade do ser humano Desse tamaninho Que é minha filha Aí eu te pergunto Se tua filha faz isso contigo Qualquer pessoa faz Esquece da vida Esquece Nossa, Alice Que isso Que isso que você falou da dona Cida, Alice Pelo amor de Deus A sua mãe é uma mulher boa É uma mulher de Deus É uma mulher que faz as coisas Você fica fazendo coisa dessa com ela, Alice Você não merece, gato Tu não merece nada, hein Tu não merece nada, Alice O Chucky vai ter uma festa, Fado O Chucky vai ter uma festa Eu tô tão feliz Tão feliz Eu poderia até comer um bolo de coco Ai, que saudade por causa de você, princesa Ai, linda, cara Eu tô vindo Vai com calma, Fabinho Ei, eu tô aqui Ai, linda, Vivi Até parece que você nunca viu a gente se pegando, cara Acho que ele quando pega o Fabinho Fica uma grudação só Mas depois ela pega o Cleitinho E fica tudo resolvido Porque é periguete, meu amor É periguete Aprende com a mamãe Ô, Vivi Lady O que você tá fazendo aqui, cara? Meu amor Eu moro aqui agora Sou parte da família da Tua Cida Dá licença Desde quando, Luiz? Desde que eu tô sendo procurada Pô, a Vivi Lady tá sendo procurada sempre, entendeu? Todo dia Em cada esquina Ela vai acabar morando aqui na casa da sogrinha Pra sempre Cara, ainda não importa A gente tem uma novidade, Vivi Novidade? Então me conta, meu amor Eu vou morar aqui agora também Ainda, Vivi, não é só você que tá sendo procurada Cara, ainda O Fabinho também tá sendo procurado Então eu resolvi dar um abrigo pra ele A minha mãe não sabe Mas ela vai entender Porque ela é crente de fé Inclusive, tá disponível em todas as plataformas digitais E a música crente de fé, cara Ainda O quê? Você tá doido, menino? Você cheira a massinha, por um acaso? Ainda, Vivi, não é demais, cara Eu tô muito feliz com o meu chão da Shopee Eu vou te roubar como um idiota Ainda, cara É hoje que a Tua Cida morre no coração Ô, princesa Aqui, eu posso tomar um banho? Você sabe como é que é, né? Vim do assalto Tem que tirar essa energia aqui Vai lá, vai Mas você faz isso, amigo Vai lá Vivi, leite, não é impossível Fala, amiga O que foi? Amiga, eu já vou te avisar Isso vai dar ruim Cara, ai, eu vivi, leite Fiquei invejosa Quando é que as coisas estão bons Na minha vida O que acontece é que ele é um gostoso, cara Ainda Nossa, cheiro do crime Cheira Periguete Passa ela agora Ainda, cara Pra que? A gente tá bem aqui ensaiando Que a gente vai tocar hoje no paredão do culto Hoje é aniversário Da boneca da sua irmã Aniversário da Alice Nossa, eu nem comprei nada Ainda, cara Eu também não Esqueci que era aniversário dela Até porque você não tem dinheiro, né Quando você tem não é seu É dos outros Hoje é aniversário da boneca Chucky da sua irmã Cheira Anda Cara, ainda Você vai parar o nosso ensaio O nosso culto Foi aniversário de uma boneca Ah, senhor Ela quer estragar a infância da irmã Dela Que já não é normal, meu pai Ela quer estragar Anda, Cheira Eu não vou falar de novo Você não vai ficar empiltrada Nesse quarto Com essa pig Vamos fazer alguma coisa aqui Presta Pra ajudar a sua irmã A não ficar Igual certas pessoas Que ficam na esquina Rodando o bolsinho Cara, ainda Pelo Hoje Estamos aqui Pra celebrar mais um ano É mais um dia, mamãe Mais um dia Mais um dia De vida Da nossa querida Chucky Mamãe, você não sabe de nada É querido É o Chucky Ele é menino Com esse momento Feliz e solene A gente canta o parabéns pra você Toca a música, Chequinha Cara, ainda Deixa comigo Oi, parabéns pra você Oi, nessa data Querida Oi, muita felicidade Não, Seguida Essa música não Canta a pará Vem direito Direito Caralho, como que era mó boa Mas tá bom Vamos lá Parabéns pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o Chucky Viva Ainda Viva Amém Ô, Glória Faz um pedido, Cheque Faz um pedido O que foi, Alice? O que é isso, Alice? O que é que você tá chorando? Ai, Alice Acho que sua irmã não tá bem, não O cara tá morrendo A minha irmã não é bem O Chucky morreu Ele morreu Como assim morreu, Alice? Como assim o boneco morreu? Eu fiz um bolo Eu fiz no opção Eu enchi balão, Alice Eu enchi balão E eu nem posso Comer o pulmão Já tá fraco Porque eu sou véio Ai o boneco morreu Ele ficou muito feliz Com a fechinha de libertário dele Ai ele morreu Fazer o que, né, mãe? A vida é assim Eu vou comer um pedaço de esse bolo Eu desisto, Alice Você pode pegar esse chucky Pegar esse bolo Sabe? Fazer o que você quiser, Alice Porque eu Lavei as minhas mãos Belém, Belém Nunca mais Eu vou falar bem Já pode comer o bolo Tia Zida Alô, Zida Mulher, tô te ligando Pra te contar Aquela novidade Daquele dia Mulher, pelo amor de Deus Eu não dormi Eu não dormi pensando nesse negócio Que você ia me falar, vizinha Me conta, pelo amor de Deus Que que é Tu tá sentada? Mina, porque se tu não tiver Senta logo aí Porque tu é idosa E o babado é forte Ah, mas antes da vizinha contar a fofoca Ela tem que me ofender, né? É sempre assim Aí a gente o que? Aceita a ofensa pra saber da fofoca Então, Zida Ai, deixa eu falar baixo Porque as paletes ouve Mulher, eu vou ficar em pé Eu vou ficar em pé Fala logo que eu tenho pressão alta Artrite Bucite Tem tudo isso Cida, não tem aquela Poxa, descarregou Na hora de eu focar o babado Depois eu ligo pra ela Não, eu não acredito Vizinha Qual que é a fofoca? Com quem será Com quem será Que o Chucky vai casar É qua na belly É qua na belly É qua na belly É qua na belly Que o Chucky vai casar Vai depender se vai querer, né? Vai depender Vai depender Vai depender Se a Nabele vai querer Ela aceitou Ela aceitou Tiveram vários choquinhos E depois se separou Depois de um mês Depois de um mês Tiveram mais choquinhos E casaram outra vez Êêêê Tá feliz? Oi, gente, eu sou a Alice E esse foi mais um episódio Já louca da minha família Se você gostou Já deixa o seu like Deixa Deixa seu like Se inscreve no canal Comenta uma coisa legal Pra eu ler Comenta uma coisa legal Porque se não De noite O Chucky vai na sua casa Te pegar Ele vai Ele nem morreu Ele nem morreu Tchau Chega a manteiga derrete Se tem uma coisa que eu tenho Giriza nesse mundo É o tal de porcaria Mesmo com a Alice Fazendo as nojeiras dela Eu não aceito Esse tipo de coisa Dentro do meu lar Pra mim é uma coisa tenebrosa Pra mim é uma coisa tenebrosa Isso aí vai me edificar Isso aí vai me aproximar do Senhor Vai me dar uma glória Porque se não for Eu tenho mais coisa pra fazer Minha irmã Menina Coisa séria O bairro todo Tá com infestação de barata É o quê? Então tá explicado Que já apareceu uma aqui Caso eu fiquei desesperada Apareceu na sua casa? Minha irmã Recórdia Cida Tu não tá limpando a casa não Mulher Você não acabou de falar Que tá tendo uma infestação Mulher Vai pegar Que nós não tão limpando a minha casa Eu hein Só porque tá tendo infestação Não significa que Tem que ser a porca Né Cida Ô vizinha Vai cuidar da sua filha Deixa eu fazer minhas coisas Que eu tenho muita coisa pra fazer Eu hein Não Cida Cida Alô Olha Te ligou na minha cara gente Eu hein Mamãe Mamãe Eu achei Mamãe Eu achei A barata que tava no quarto Eu achei ela Alice minha filha Você achou Pra onde é que ela foi Alice Segura aí Que eu vou pegar o veneno Pra você matar Alice 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 Minha filha Que nojo Alice Desde que eu fiquei sabendo Desse surto de barata Aqui no bairro Eu não tive um minuto de paz Todo lugar que eu vou Eu acho que tem uma barata Andando em cima de mim Misericórdia 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 Eu tô cismada Misericórdia Cida Que horror Cida Que horror Tá Ah que horror Digo eu Marta Com essa sua imagem Entrando dentro da minha casa Agora Que que foi Marta Que que foi agora Cida Que fazenda de sonsa O que Marta Como é que você entra Aqui dentro de casa Diz É uma coisa que realmente Eu não sei Marta Tá o que Nem nas palavras do senhor Que não tá decifrado ainda Descobriu como é que você faz Porque ele tá dentro da minha casa Cida Para de fazer Para de fazer a sonsa Cida Para de fazer a sonsa Porque eu vou ter que dar um tapa Na sua cara E bater em idoso Na cadeia A Cida sabe o que que tá acontecendo Tá Ela deixa a filha dela aí ó Cagando pela casa toda Comendo cocô E o que que deu Pois é O bairro todo cheio de barata Ah Marta Você quer saber Uma coisa hoje Como todos os outros dias Marta Eu tô sem paciência Pra você Que eu tenho um tanto de coisa Pra resolver Marta Um tanto de coisa Pra resolver E esse frasco aí Na sua mão Cida Que que é isso Não é nada não Marta Eu hein Curiosa Isso aí Cida É remédio de barata Cida Tá A culpa é sua A culpa é sua E essas filhas Suas nojentas Que tá infestando A porcaria do bairro De barata Vê se eu aguento isso Essa barriga De Egon Entra dentro Da minha casa Chama minha filha De porca E me acusa De uma infestação De barata Pelo bairro Que nem eu que fiz Sendo que ela É a própria Fraga do Egito Olha só Ah quer saber de uma coisa Marta Você quer Você quer saber de uma coisa É remédio de barata Assim mas Pra tacar no Nessa sua casa É pra tacar no Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Vai acabar com você Vai Tchau Ah pelo amor Sou obrigada Cada coisa que eu sou Obrigado a ouvir Dentro da minha própria casa Eu hein Ai 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 Pelo jeito eu vou ter Refeição a semana toda Semana toda Nossa Alice Que nojo hein Que nojo Alice tem hora que você Passa os limites Alice você sabe Que a dona Cida Ela tem nojo de barata Ela tem pavor de barata Você faz umas coisas dessas Alice Ai ai Fada ai ai Ela também tem pavor de mim E nem por isso Ela me manda ir embora Alice o que que tá acontecendo Entendeu hein Eu tô ficando perspicaz Alice Tô falando umas coisas Que não condiz Que que é isso Alice Gente eu não sei até onde Vai a imaginação E a nojeira da Alice Mas ao mesmo tempo Que cresce a nojeira Cresce a inteligência Isso eu também não posso negar Gente não posso Essa menina tá ficando esperta Agora comer barata Olha pra você ver que nojo Mas também né gente O que que é umas baratas Pra quem come cocô Não é nada né É tipo ser uns petisco Joga em cima E é cocância Pensando bem Fada pensando bem Sabe o que seria Muito legal Se você fosse uma baratona Fada Imagina só Uma baratona Do seu tamanho Alice Nossa Olha pra vocês ver gente Olha pra vocês ver A Alice me transformou Numa barata Eu sou uma baratona Agora por causa da Alice Dessa vez Eu só posso fazer o que? Citar a grande poeta Conhecido como Dona Cida Alice para com isso Para de me imaginar assim Alice Eu não sou uma barata Alice Eu sou uma fada Para de me imaginar Desse jeito Não é o que parece pra mim Fada Não é o que parece pra mim Pra mim você parece Um grande prato De comida Hum Eu tô até sentindo A crocância Da sua casquinha Quebrando na minha boca Eita Cojajanta Vai ser boa Vai ser boa Hum Eu tô até sentindo O cheiro de barata frita E toda aberta Na minha mesa Que nojo Olha Ali são tantas de perna Que eu tenho Chequina Vai limpar esse quarto Seu inteiro Inteiro Quando eu tô falando Inteiro É inteiro É cada canto Desse lugar Seu infestado De coisa Rua Inclusive Esse funk Que você fica cantando Ainda cara O que que tá acontecendo Mãe Tá acontecendo Chequina Que eu tô mandando Você limpar seu quarto E eu sou sua mãe Chequina Eu tô mandando Você limpar Você vai limpar Você quer apanhar Cara Ainda mãe Rimou Igual a Nes Brasil Versus fechou lá no final Você já pensou em ser funkeira Cara Ainda Quando a Shequina nasceu Eu já imaginei Que essa menina ia ser assim O médico precisou Dar três tapas Na bunda dela Pra ela chorar E eu olhei E eu vi que essa menina Já tava acordada Com o olho aberto Há muito tempo E eu nem preciso Falar mais nada Né Hã Hã Shequina Ó Não vai mudar de assunto Não Shequina Ó Sim Shequina Vai limpar esse quarto inteiro Porque tá tendo uma infestação de barata Cara Ainda que tudo Elas tão lutando pelos direitos delas Como é que é? Cara Ainda que geralmente Faz infestação Quando eu tô lutando Pelo algum direito Tipo os meus amigos LGTV Pride Eu devo ter jogado pedra Eu devo ter jogado pedra na cruce Infestação 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 Shequina Tá cheio de barata No bairro Cara Ainda Não é a mesma coisa Se tem um tanto delas No mesmo lugar É uma manifestação Cara Ainda Pensando bem Cara É a parada LGBT Das baratas Cara Ainda Eu sou uma super aliada Eu sou super a favor de qualquer manifestação Desde que ela seja passiva Né cara Ainda Senhor Me dá paciência meu pai Pra eu não pegar esse cabelinho rosa E esfregar ele inteiro No Shequina Limpa Esse quarto Eu não vou falar de novo Tem o deal Gente Dessa vez eu vou ter que concordar com a Shequina Dessa vez eu vou ter que concordar com ela Até porque Eu sou uma barata agora Ainda cara Os crentes não respeitam as minorias Mesmo quando elas estão em maioria Cara Ainda Cida Cida Você me desculpa Cida Ah Olha só quem voltou Se não é o Frio Willi O cão arrependido A baleia orca Que entrou no mar E pulou de volta Cida Eu sei que eu fiz errado Tá Você me desculpa Sabe de onde que tava vindo a infestação Lá da obra do esgoto do peito de pomba Ah mas o tempo de Deus ele é demais Ele sempre inocentos e inocentes Ah mas você tinha dúvida ou lula do balaão Se tem uma coisa que eu sou Marta É limpo Eu posso ser pobre Eu posso ser pobre Mas eu sou limpo Minha casa Você pode lamber O chão que minha filha cagou nele Mas ainda bem Marta Que você não saiu falando isso aí pros outros Viu Porque fofoca corre nesse bar Que é uma beleza Não Isso nunca Cida Jamais que eu ia sair falando por aí Que você é porca Que sua casa é linda Eu sou sua amiga Irmã Eu tenho certeza Que foi na casa da Cida Essa infestação Não tem outro jeito As meninas dela Tudo porca Foi lá Irmão A casa da Cida Tá cheia de barata Cheia de barata Fala pra sua esposa Pode falar pra ela não chegar perto Porque tá bicho puro aquela casa Cheia de barata Cheia de barata Eu fui lá Tava um escarcel Tinha barata dentro da boca Da fila da Cida Uma porcaria Ai meu Deus Cuidado A casa da Cida Inventada Gente Eu não sou fofoqueira Eu só conto aquilo que eu verifico Entendeu Agora se passou pra frente Virou fake news Problema de quem passou Na verdade Porque a minha boca É um túmulo Tá indiferente da casa da Cida Essa que não é pra barata O que importa É que já resolveu Marta Em nome de Jesus Já acabou Com essa confusão Já sabe que veio Do peito de pomba Esse negócio aí Estamos de volta Com o Pomba News Pra trazer pra você Uma cobertura completa Sobre essa infestação De baratas Que tá acontecendo Aqui no bairro Bom sucesso Estamos aqui Com a moradora Marta Aqui do bairro Que tem muito a dizer Pra gente Sobre o que que tá acontecendo Nessa situação Dona Marta O que que tá acontecendo Essa infestação De baratas Tá vindo toda Na casa da Cida Na casa da Cida Tá As filhas dela É tudo porca Entendeu Até como cocô E tá vindo tudo de lá Com as porcaria Dessa de baratas Meu Deus Que coisa horrorosa Você tem certeza Dona Marta Essa denúncia Ela é verídica Ela é verídica Ela é verídica Eu tô lá todo dia Gente Eu sei Entendi É Qualquer coisa A gente volta Com mais informações Se soubesse infestação De baratas Aqui no bairro Bom sucesso Vou continuar conversando Com a dona Marta Cida Toma vergonha Que Que isso Marta Que isso Você tava na televisão Falando que a minha casa Tá cheia de barata Que que é isso Não Cida Não Que isso Isso aqui foi só Uma participaçãozinha Que eu fiz ali no jornal Nada demais Alô Cida do céu Talvez ela já percebe Que a incertação de barata Começou na tua casa Hum Mano Que esperava isso De você Viu Eu sei que a Cida Tem uma filha doente A igreja toda sabe Agora que ela era porca Nem eu sabia Ô vizinha Quer saber de uma coisa Me deixa em paz E vai orar Que já tem uma outra aqui Com o olho imenso Dentro da minha casa Tá Olha Você vê Já tá correndo O bairro todo Eu vou acabar Com você Martinha Eu vou Eu vou tirar Cada pedacinho Da sua pele E vou fritar Igual Tuizinho Só Porra Que imensa Tá bom Cida Mas antes Você me dá um cafezinho Cara Ainda Não antes De eu mostrar A minha surpresa Cara Vocês vão amar Eu dei um nome Isso Shakira Mostra a sua surpresa Ainda Cara É mais um hit A barata A barata Diz que tem Quete saias E quiló É mentira Da barata Ela tem É uma só A barata Diz que tem Uma casa Deitadinha É mentira A barata Tá na casa Da tizinha Minha Minha 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 Tá na casa Da tizinha Marica Mota Uma leita Baradinha Fazer manifestação Ela parou Todo o bairro Com a mobilização A barata Só queria Uma casa Ajeitadinha Acabou que A barata Foi morar Lá na tizinha Minha Minha Foi morar lá na tizinha É que faz a Cita esquecer as coisas ruins que eu faço com ela. Eu adoro você! E aí, mãe? Gostou? Ainda, cara, ficou tudo, né? Bora, má! Bora tomar um café que eu já desisto, bora! Vamos, Cita! Nossa, que coisa feia, hein, Shekira? Fazer uma coisa dessa num momento de fragilidade na sua mãe? Ridículo, hein? Cara, ainda as baratas vão vencer e eu vou estar junto com elas porque eu ando junto com as minorias. Paz. Dona Cida, mulher, eu sou só a fã, eu sou a farda, Dona Cida, eu sou a farda. Isso aqui foi a Alice que fez comigo, ela pode desfazer, ela pode desfazer essa coisa nojera aqui. Eu tô até nervosa, Dona Cida. Eu sou só a maior fã, mulher. Eu sou, eu desejo esse dia desde o dia que eu fui criada, Dona Cida. Eu tô tão cismada que por um segundo eu achei que eu tinha visto uma barata gigante. Misericórdia. Dona Cida! Alice me paga. Se tem uma coisa que eu não aguento mais é a tal da situação de pobreza. Eu recebo Bolsa Família, INSS, aposentadoria, benefícios da minha filha Alice e ainda assim não dá pra comprar as coisas que precisa. Hum, o que que você tá fazendo na rua, hein, Cida? Eu fui no mercado, Marta. Eu, hein? Ficou vigiando a minha vida agora? Que? Pera aí, Cida, que eu só vou resolver o meu encontro na minha casa e já vou pra sua. Não vai não, Marta. Eu, hein? Você já viu os preços das coisas, Martinha? Misericórdia, o supermercado tá parecendo a loja da Zara. Sim, Cida, por isso que eu vou pra sua casa, porque lá eu como de graça. Ah, Martinha, você tá achando o quê, né? Você tá achando que a minha casa é restaurante? Você tá achando que eu sou igual ao Senhor Jesus, que consegue fazer o milagre da multiplicação? Só pode. A primeira opção, Cida, você comprou manteiga? Comprei, Marte, eu, hein? Manteiga mesmo, margarina, Cida? Que eu não como margarina não, tá? Coisa de pobre, coisa ruim, sem gosto. Eu mereço. Ah, não. Não, Cida, pera aí que eu pego você, Cida. Eu vou. Mamãe, mamãe, você comprou meu mucilão, mamãe? Você comprou meu mucilão? Eu não comprei nada não, ali estava tudo caro. Eu, hein? Tá, só no quê? Que eu tenho perto de dinheiro? Nossa, mamãe, credo, credo. A senhora, além de feia, a multiplicação é pobre. Como é que é, Alice? Como é que é que você teve coragem de falar uma coisa dessa com a sua mãe? Eu já passei de tudo nessa vida, gente. Eu sou a muralha do Senhor, porque, olha só, eu aguento a Shekira com aquela preguiça dela pra arrumar emprego, porque aquela lia nem levantar da cama. Ela levanta, fica o dia todo escrevendo o funk de cocô. Eu aguento a volta do capivara, trazendo o quê? Sacona de manga pra dentro da minha casa com as minhas filhas. Aguento o peso da Marcinha nas minhas costas e olha que ela é pesada. E agora tem que aguentar a minha filha doida me chamando de feia e pobre. Olha só se eu aguento isso, gente. Não dá! Não dá! Escuta aqui, Alice. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mateus, versículo 19. Mas eu não quero entrar no reino do céu. Eu não quero entrar no reino do céu! Eu quero meu musilão, mamãe. Eu quero meu musilão. Ô Alice, você bate com seu pé na boca, já que essa sua mão imunda, cheia de cocô não alcança. Ah, eu não sei onde eu errei não, viu? Não sei não. Eu levo pra igreja desde quando nasceu, batizei nas águas, fiz de tudo, levo no médico, dou comida, dou carinho, recebo o quê? Em troca? Em gratidão. Até dormir nessa menina fala mal de mim, gente. Olha só como é que é, como é que é linda. Como é que é linda, meu neném, meu anjinho, ó, meu pedacinho do céu. Minha mãe é peituda, peituda, cheia de mochibas velas, velas, feias, que feias, peituda. Ai, que que é isso? Não era nada não, neném, é pesadelo. Você teve um pesadelo com a Martinha. Volta a dormir. Alice, quer saber? Quer saber, Alice? Me dá sossego. Você me dá sossego que eu tenho muita coisa pra fazer. Você fica falando isso que tem muita coisa pra fazer o tempo todo e nunca faz nada, mamãe, nunca faz nada. Se você fizesse uma coisa de verdade, a gente não estaria nessa pobreza. O que adianta ficar orando, orando, pedindo as coisas pra Deus e nunca ganhar nada? Deus não me botou ambição no coração, Alice, porque eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher temente a Deus que se contenta com o que tem. Diferente de você e da sua irmã, que nada serve pra você, nada tá bom, Alice. Eu, hein. Mãe, ainda, cara, você comprou. Não, Shekir, eu não comprei nada pra você. Vai caçar o serviço e você não faz nada, nada da sua vida, minha filha. Fica o dia todo em sua casa nesse quarto. E você, Alice, vai tomar seu remédio. Eu, hein. Cara, ainda, mas eu nem falei o que que era. O verbo pedir tá expulso dessa casa. E tenho dito. Ainda, cara, quem é esse? Eu não conheço o ícone. Cara, ainda, eu não sabia que tinha outra pessoa morando aqui dentro dessa casa. Realmente, o coração da minha mãe é o coração de uma mãe, cara. Ainda. Sempre cabe mais uns 10. Nossa, Shekir, nossa, como você é burra, como você é burra. Verbo é aquele bicho que dá no cocô e na comida depois que a mosca pega e bota ovo. Deus. Ô meu pai, senhor amado, eu desisto. Eu desisto. Vamos, Shekir. A gente tem muita coisa pra fazer. Vou matar a fada hoje. Alô? Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Alice, o que que é isso? O que que você tá fazendo dessa vez, garota? Cala a boca, fada. É do conselho de tutelar? Eu tô com fome. Eu tô com muita fome, muita fome. Mas olha só como é que é mau caráter a Alice, gente. Denunciar a própria mãe pro conselho de tutelar. Logo a dona Cid, que é uma santa, faz tudo pra essas meninas. A Alice não tem limite. Eu tenho certeza que um dia ela vai chegar aqui com uma arma na cara da dona Cid. De verdade? Eu tenho medo? Alice, você tá denunciando a sua mãe. Eu não tô com a lixa, você tá fazendo isso com a dona Cid, Alice. Sim, eu sou filha da dona Cid. A dona Cid é crente, sabe aquela que vai pra igreja todo dia? Do pastor raposo. Vem louco, por favor. Eu vou morrer de fome. Eu preciso muito do meu mucilão. Eu preciso muito dele. Porque sem ele eu fico nervosa. E a mamãe não vai querer me ver nervosa. Ela não vai querer me ver nervosa. Alice, você não tem vergonha na cara, não. Você não tem vergonha na cara, Alice, fazer uma coisa dessas com a sua mãe. Você quer, fada, você quer? Levar uma mãozona de bosta cheia de verbo na sua cara, você quer? Que moça, Alice. Deu esse ano zero, não. Não curta esse tipo de coisa, não, Alice. Mas agora você fica nervosa na sua mãe, Alice. Que coisa feia. A dona Cid faz tudo por você, Alice. Então é melhor você calar a sua boca, fada. É melhor você calar a sua boca. Alô? Não tem como confundir. Ela tem uns peitão bem grandes. Fala, Zicadores. Tudo bem, cara? Ainda, gente, eu tô fazendo uma vaquinha, sabe? Pra poder ajudar o verbo. A minha mãe expulsou ele de casa. Então quem quiser ajudar ele, pode fazer uma doação aqui no meu fix, tá? Ainda, cara. Inclusive, eu vou estar abrindo o meu Onycria só pra isso. Só pra poder receber doação pra ele, cara. Ainda. Então, queira fazer uma doação? Venha fazer junto comigo, cara. Ainda. O que que foi, Alice? Cara, ainda. Fala, Alice. Cara, ainda. Eu morro de medo da Alice. Eu durmo com a porta do meu quarto trancada. Porque a última vez que eu dormi com ela aberta, ela cortou meu cabelo com uma faca. E ficou bom, cara. Ainda. Todo mundo gostou. Pediu pra eu colocar de volta quando eu coloquei Mega Hair. Por que que você é tão inútil, Shekira? Você é tão inútil. Eu fico olhando pra você e fico pensando no que que você veio fazer aqui nessa terra. O médico perdeu. Foi tempo fazendo você nascer. Perdeu. Foi tempo. Cara, ainda. Você não me conhece. Você não sabe onde eu vim. Você não sabe quem eu sou. Eu nasci pra brilhar, Alice. Ainda, cara. O médico perdeu tempo com você. Porque você... Porque você é você, cara. Ainda. Você é velha, Shekira. Você é velha e nem trabalha e não faz nada na sua vida. Eu ouvi a mamãe falando que ela só tá esperando pra poder mandar você embora de casa. Eu ouvi ela falando. Eu ouvi. Ainda, cara. Você ouviu isso de verdade, Alice, ou foi as vozes da sua cabeça? Gente, eu me senti ofendida. Me senti pessoalmente atacada. Tem uma coisa muito forte aí, viu, Shekira? É muito forte. Ainda, Alice. Que que é, cara? Uma coisa muito forte, Shekira. É muito forte. Alice, ainda, cara. Fala logo. Nós somos amigas. Nós somos mulheres. Nós somos irmãs, cara. Ainda. É isso aqui, ó. Cara, ainda, Alice. Você é podre. Ai, ai. Eu falei que era muito forte. E podre é você. Tua inútil, ó. Inútil, Shekira. Você é uma inútil. Você não presta pra nada. Você faz peso aqui na terra. Oi, secadores. De novo, cara. Ainda, eu vou fazer outra vaquinha pra ajudar a minha irmã, que é podre, cara. Ela precisa muito fazer uma cirurgia no intestino. Você vai chegar a uma vida de luxo, sua pobre. Minha Nossa Senhora do Guadalupe. As pessoas precisam disso tudo pra viver. Gente, essa dovela, ela é do mundo, mas ela é boa, né? Misericórdia, que esse dinheiro do mundo, eu prefiro ficar pobre. Dois milhões de reais. Dois milhões de reais. Dois milhões de reais. Que chique. É aqui que eu vou fazer o enxoval da minha vida que eu nunca tive. Olha só. Como é bom ser rica, né, gente? Eu vou viajar de avião. Porque o Senhor vai me levar. Ah, finalmente os refrescos do Senhor. Parando pra pensar, é muito dinheiro. É uma coisa que mudaria a vida de uma crente. Pensando bem, olha só que reflexão perfeita. Se é do mundo, é de Deus. Porque Deus criou o mundo que a gente vive nele. E que o peito de pomba também vive nesse mundo que Deus criou. Que Deus também criou o peito de pomba. Que criou o jogo que eu vou jogar. Então é tudo de Deus. Não é pecado a sua mulher pentecostal. Olha só. Eu vou anotar aqui, porque vai que né. Oito, vinte e três, treze, trinta, quatro e sete. Tá marcado, tá abençoado. Tá jogando na Mega Pomba, Cida. Que vergonha. Ainda se descrente, né? Primeiramente, Marta. Eu não vou nem se perguntar de novo. Pela milésima vez, como é que você fica entrando dentro da minha casa. Segunda coisa. Como é que você sabe que eu tô jogando Mega Pomba? Eu tava atrás da porta esperando a minha hora de entrar. Eu adoro ficar atrás da porta da Cida ouvindo a sofoca, os bafos que tem aqui dentro, tá? E um dia, eu ouvi a Cida fazendo safadeza, tá? Sozinha aqui dentro. Ai. Ai, senhor. Meu Deus, que safadeza. Olha aqui o laço do passarinheiro. Você não tem mais nada pra fazer, não, Marta. Não tem, não. Uma dieta, um negócio. Eu até tenho, tá, Cida? Mas eu vim aqui comer primeiro. Mas é impressionante, hein, Marta? Isso, Cida. Vai levantando que você tem que me servir. Isso, me serve. Você tá louco, Cida? Ah, eu queria fazer isso desde a primeira temporada. Realizei um sonho. Só tinha medo de eu tacar o cinema da Martinha, só que da barriga dela voltaram em mim, mas não voltou, não. Você não me chama de mãe preta, Marta? O tempo inteiro me chamando de sua mãe preta. Pois então, a mamãe preta que cheia de leite tá educando a filha dela. Nossa, mas se eu pego a Cida, eu acabo com ela, entendeu? Eu torço os dois bicos do peito dela até sair leite. Que isso, cara? Ainda. Eu escutei lá no meu quarto esse barraco gaúl seu. Shekira, eu preciso que você saia de casa. Não, mãe. Ainda, cara, por favor. Eu prometo que eu vou ser a maioral da igreja, cara. Ainda. Eu vou deixar meu cabelo crescer, bater até na bunda. Eu vou usar vestido, cara. Ainda, por favor, mãe, não me expulsa de casa. Que isso, Shekira? Cara, ainda. Bem que a Alice falou que a minha mãe ia me expulsar de casa. Igual ela fez com o verbo, cara. Ainda. Eu não quero ir embora. Me agredindo e agora mandando as filhas embora de casa, Cida. Que decepção. Eu, Shekira, não é isso não. Eu preciso que você saia de casa pra mim pra poder ir lá na lotérica do Pomba. Pra poder jogar pra mim na Mega Pomba. Que esses números aqui, Shekira, ó. Ainda, cara, pode deixar que eu jogo, mãe. Ainda. Por um minuto eu acho que eu ia ter que virar crente. Só vou trocar de roupa e eu já tô indo. Colocar uma roupa, né, Shekira? Porque você tá sem roupa nenhuma. Ainda, cara. Eu já tô com roupa. Você acha mesmo que eu ia sair desse jeito com essa roupa de crente? Ainda, Martinha? Vou falar em mais nada. E você, Martinha, tira esse seu corpo imenso da minha casa. Vai embora, mãe. Eu, hein. Para de ocupar minha cabeça e ocupar meu espaço também. Eu vou, Shekira. Eu vou, tá? Mas eu vou contar pra todo mundo que você me agrediu, tá, Shekira? Você vai se arrepender, amor. Você vai se arrepender. Tá? Se arrepender. Eu vou acabar com a Cida. Eu vou fazer ela comer aquele chinelo. Eu vou acabar com a reputação dessa mulherzinha. Vocês vão ver. Vocês vão ver se é um amor. Ah, conta, conta. Fala que eu espanquei. Fala. Até é difícil acreditar uma mulher desse tamanho, imensa, eu magro desse jeito. Tá com uma barrigada que ela me der e me joga longe. A pomba vai voar. Ah, misericórdia. Vem aí. Chegou a hora de conhecer a pomba milionária do bairro. O número da sorte são 8, 23, 13, 13, 30, 4, e 7, a pomba voou. E já vemos a pomba milionária. Ah, não é possível. Eu tô rica. Meu pai, eu tô rica, senhor. Eu tô rica. Gente, eu tô rica. Shekira, eu tô rica. Tô rica, Shekira. Eu tô rica. Sua mãe tá rica, Shekira. Eu vou comprar roupa cara. Eu vou ser a mais bonita da igreja. Eu vou andar. Todas as irmãs vão errar. As obreiras. Vai ficar com um oi desse tamanho pra cima de mim. Eu vou andar pra cima e pra baixo de avião, porque eu sempre fui uma mulher ambiciosa. Olha só. Olha só. A minha vida, ela vai mudar. Deus atendeu as minhas orações, gente. Agora eu vou orar hoje em Paris. Eu vou orar hoje. É. Nos Estados Unidos das Américas. Ainda, cara. O que que aconteceu? Olha como é linda a minha princesinha do cabelo rosa. Minha filha, você colocou a mesma roupa. Pode trocar de roupa. Shekira, partizem agora. Você vai usar de C&A pra cima. Shekira, renda pra cima. Roupa de grife, minha filha. Cara, ainda. Eu vou acabar morando com o verbo. Ainda, cara. Como assim, troquei de roupa? Eu nem saí de casa ainda. Como assim, Shekira? Minha presa. Como assim, Shekira? Você não saiu de casa? Shekira, fala pra sua mãe que você foi lá e fez o jogo no Mega Pomba, Shekira. Mãe, ainda, cara. Eu dormi. Shekira! Cida, cida, cida! Que isso, Marta? Eu, hein? Que isso, cida? Que isso? Você tem coragem de me perguntar o quê que é isso, cida? Se eu tô perguntando, Marta, é porque eu tenho coragem. Eu, hein? Fala logo. Desembucha. Isso daqui, cida, é o que você fez quando você jogou aquele chinelo na minha cara, tá? Sua vassoura de piaçada. Ah, Marta, desde que você é exagerado, eu taquei o chinelo no seu peito, ainda correndo o risco do chinelo voltar na minha cara. Agressora! Agressora é isso que você é, cida, agressora, tá? E sabe o que que eu fiz, cida? O que que você fez, Marta? Essa é a hora que eu pergunto, né? O que que você fez? Me denunciou pra polícia? Me denunciou que eu tô morrendo de medo de você, Martinha. Não! Eu te denunciei pro pastor, cida, tá? E a partir de hoje, você não pisa mais na igreja. É o que, Marta? Aí você jogou baixo. E agora, cida, você vai me pedir desculpa, tá? Pede! Pois eu não vou pedir, Marta. Eu não vou pedir desculpa por uma coisa que eu não fiz, que tá só dentro da sua cabeça. Então vamos ver, cida. Então vamos ver, tá? Porque daqui pra frente, agora é só pra trás. Ai, eu mereço essa imensa, ziggoto. Vem, chama, eu sartei da minha casa. Ainda falar que eu fiz esse rosto, né? Deve fazer uma caminhada pra ver se melhora a vascularização dessas varizes. Isso aí é varizes, né, cara? Ô, 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 Shekira. Que história é essa de abrir Onycria? Ainda, Fabinho, eu tô sendo muito machista, cara. Ainda eu tava abrindo Onycrias pra ajudar o verbo. Cara, ainda, o Fabinho é muito possessivo e afins. Mesmo fazendo uma boa ação, cara, ele fica com ciúmes. Ainda, fazendo crise e afins. Boa ação? Isso é boa ação, Shekira? É, sim, cara. Isso é boa ação, Shekira? A gente vai conversar depois. Socorro. Verbo? Quem que é esse tal de verbo, ô, Shekira? Essa história só tá piorando, hein? Tá me irritando. Cara, ainda, Fabinho. Era o cara que morava aqui e minha mãe expulsou de casa. Ainda. Ô, Shekira, peraí. Tinha um cara morando aqui dentro da sua casa? Mas, peraí, sua mãe expulsou ele? Ela não era crente? Olha aqui, essa história da Shekira tá muito mal contada, viu? Muito mal contada mesmo. Se eu pego esse verbo aí, eu acabo com a cara dele. Escuta isso, hein, Shekira. Eu acabo com ele. Ai, ainda, cara. Nossa, não faço. Só fala, fala, fala. Não fala nada, Fabinho. É o quê? Eu falo, 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 não faço nada? Ah, você vai ver, Shekira. Vem cá. Pois é, cara. Ainda. A minha mãe tá muito estranha. Ainda mais depois que ela perdeu na Mega Pomba. Ela tá uma crente frustrada. É, aí, ó. Tá vendo? É por isso que eu sou bandido. Eu nunca perco em jogo. Você sabe disso. Ainda, cara. Pior que ela acertou os números. Eu que não joguei, cara. Ainda. Agora ninguém sabe quem é a mais nova milionária do bairro. Cara, ainda. A minha mãe nunca vai me perdoar por não ter jogado na Mega Pomba. Cara, foi só um cochilo de três horas. Opa. Pera aí. Nova milionária do bairro? Poxa, Shekira. Você sabe que se a gente descobrir quem é essa pessoa aí, é você que vai ficar milionária, né, minha Rosinha? Você sabe disso. Ainda, cara. Não fala isso, Fabinho. Você sabe muito bem que eu tô precisando de dinheiro pra investir na minha carreira de MC. Ô, minha princesa. Você sabe que eu não sou cara só de falar. Você sabe o que eu faço. Alô? Conselho... Conselho de tutelar? Que isso? Não, isso é... Foi uma tal de Marta que ligou? Alice? Não, moça. Foi trote. Não tem ninguém passando fome aqui, não. Fica na paz do senhor. Olha só pra você ver se eu posto uma coisa dessa. A Alice teve a pachorra de me ligar no conselho de tutelar pra falar que eu não tô dando comida pra ela dentro de casa. Que ela tá passando fome. Agora já tem a fama de quê? Agressora, que a Marcinha também chama de agressora por aí. Quase uma ex-presidiária. Pão dura que eu não tô comendo pra minha filha dentro de casa. E quase uma milionária. Se a Shekira tivesse jogado pomba, eu tinha ganhado. Alícia, sua pequena drunk. Você tava passando trote por conselho de tutelar, Alícia? Não, mamãe. Eu não tô passando trote porque não é trote. Isso é verdade. Nossa, Alícia. Para de inventar mentira. Eu não falo uma coisa dessa. Eu e Alícia nunca passou fome, não. Dóla, você sempre te deu tudo do bom e do melhor. Tá faltando comida pra você por acaso, Alícia? Tá faltando o que de comer, o que de beber pra você dar nessa casa? Só porque eu fiquei sem comprar o mucilô porque tava caro. Você fica passando trote por conselho de tutelar, falando que tá com fome. Tá de castigo, Alícia. Gente, eu defendo a dona Cida com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Só nesses dois episódios que aconteceu agora em A Louca, da família dela, ela já sofrerou mais que o quê? Com a Juliette dentro do BBB e a Karol Conká fora do BBB. É uma coisa horrorosa. E eu não vou ficar de castigo. Como é que é? Você quer ouvir o barulho do meu chinelo cantando no seu ouvido? Você já viu o que acontece com o bicho quando prende ele na gaiola? Ele fica com raiva, ele fica com raiva. E eu tô com muita raiva, muita raiva. A mamãe não vai querer me ver nervosa. Ela não vai querer, ela não vai querer. Começa a falar sozinha, comece a fazer as coisas, comece a pensar em tudo de coisa ruim que ela não vai querer saber, não vai. Ela não vai querer, ela não vai. Você tem certeza, mamãe, que vai me deixar de castigo? Você tem certeza, mamãe? Quem? Você não tem amor pela sua vida? Você não tem? Eu fui banido da igreja? Eu fui. Mas nada me faz esquecer das palavras do pastor. Tem coisa que é melhor você não mexer. Deixa quieto. E eu falei de castigo? Mamãe não falou de castigo a hora nenhuma, meu amor. Você tá ficando óbvio, bateu a cabecinha. Mamãe vai comprar pra você seu mucilom, pra ficar o que? Fortinha, linda, maravilhosa, falando com os anjos, né? Do jeito que você é. Mamãe te ama, meu amor. Dona Cida, pega ela e maceta. Eu, Dona Cida, também não tenho que conhecer o que? O cabo da vassoura. Não dá pra se defender assim, agora não, Dona Cida. Não dá. Obrigada, mamãe. Eu amo muito você. Eu amo muito você. Pois eu amo mais. Eu amo mais. Mamãe ama tanto que o peito chega a escorrer lente da imbade quando você mamar. Misericórdia, meu amor, do céu. Tudo devolvo, meu amor. Pé, apê, feituda. Pegar seu pé e vou descer ao cacete. Ah, eu posso saber que safadeza é essa? Mãe, ainda, cara, o Fabinho veio aqui pra gente orar. É. Isso mesmo, Dona Cida. Ah, ele veio pra orar. Veio pra orar, senhor? Que tipo de oração é essa, Shekira? Eu sou de nada que você tá fazendo. Porque eu só tô vendo aqui safadeza dentro da minha casa. A Shekira, ela tem um imã pra bandido, que é uma coisa impressionante. Eu nunca vi. Eu tenho certeza que se essa menina um dia pisar dentro de uma cadeia, ela vai ficar presa na grade por causa do imã que ela tem com o bandido, sabe? Ela gosta de homem bandido marginal mesmo. E tem algum problema, Dona Cida? Calma, sua avó, você tá na minha casa. É, sogrinha, é que... Olha lá como é que você fala comigo, Fabinho, Cleitinho, sei lá o quê. Sogrinha, a senhora, sua avó. Não, não, não. No caso, ela é só minha avó mesmo, é só minha avó. É, ainda, cara. Não entendi, mãe. Cara, ainda, às vezes minha mãe fala umas coisas nada com nada, tipo, nada com nada mesmo. Às vezes ela me chama de maçã da Eva. Cara, ainda, a maçã era da Branca de Neve. Ela fica confundindo as histórias da Bíblia, cara, ainda. Acho que vou ter que mandar internar a velha. Ô, senhor, por favor, meu pai, por favor, eu tô passando a hora nessa terra. Só Deus mesmo. Ainda, mãe, a gente tava ouvindo música gócio e afins. Ah, tá ouvindo música gócio. Vai lá, então. Olha, que música aqui é. Cara, ainda é uma bombástica. Essa aqui, ó. Misericórdia. Ô, Sequira, que porcaria é essa? Que zombação de Deus é essa, Sequira? Cara, ainda, mãe. Isso aqui é masterpiece. É a língua dos anjos. É, ô, sogrinha. Ô, dona Cida. A senhora não é crente? Primeiramente, senhora, é a sua mãe. Segundamente, eu fui banida da igreja porque eu bati na Martinha. Pode parar com essa safadeza aí, com essa blasfêmia aí que vocês estão fazendo. E vai orar. Eu, hein. Misericórdia. Cada coisa que eu passo nessa terra, que quando eu morrer, eu vou direto pro senhor. Tô de olho, hein. Esse aqui é irmão desse, que é primo desse aqui. Que é irmão dele. Ah, ainda tá aqui, suco. Vem cá. Sua mãe consegue bater na Martinha? Olha que reflexão perfeita. É. Ah, era só o que me faltava agora. Olha aqui, Cida. O braço que você me quebrou. Eu não quebrei nada, Marta. Eu não quebrei braço seu, Marta. Presta atenção. O seu braço, ele é mais grosso do que eu inteiro, dobrada duas vezes. Eu, hein. Mas você quebrou, Cida. Só porque eu te falei pra você pedir desculpa. Eu falei que eu ia acabar com a reputação da Cida e espalhei pra todo mundo mesmo que ela me machucou, entendeu? Porque aquilo lá é só osso e osso machuca. E agora, Cida, quem vai arcar com meus contos médicos, hein? Porque eu não moro susto, tá? E é capaz de amanhã eu quebrar a cabeça que foi ela sua e você me deu. Ô, Marta, escuta um negócio aqui pra deixar bem claro pra você. Quem é redonda é você. Então você se vira. Porque eu não fiz nada. Se você pedir desculpa, Cida, eu finge que nada aconteceu, tá? Mas tem que pedir desculpa. E aí eu até vejo se eu li pra tua barra do pastor. O papo é isso, Marta? Você tá falando sério? Eu não acredito que eu vou fazer isso. Só porque Deus já disse, né? Perdoai-vos aos outros que vos perdoarais também aqueles que serão perdoados. Mateus, versículo 9. Claro, Cida, tá aqui toda arrebentada. Claro que eu tô falando sério. Desce. Cê me desce. Me diz. Hum, tá quase lá, Cida, mãe. Me desculpa, Marta. Cê me desculpa. Doeu, Cida? Não doeu, né? Agora faz um pix de 100 reais. Que aí eu vou lá e falo pro pastor. Ai, como é fácil tirar dinheiro de otária, né? Toma, Marta. Agora cês some da minha vida. Só me dá a minha vida e se fica que cê vai pagar uma academia. Agora pensa duas vezes, tá, Cida? Antes de você vir me agredir, tá bom? Fica aqui, ó. Com beijo, né? Ó, querida. Ben que a Record tá perdendo uma atriz, né, gente? Olha só. Beijo, Isabela. Bem crente. Bem do meio. Pensando bem, hein? Eu acho que eu até vou ser atriz, tá? Eu acho que eu não sei pra isso, gente. Me serve. Ah, o Rose tá difícil, mas tá difícil. Tá difícil. Alô. Alô. Cida? Escuta aqui, ó, vizinha. Eu não tô com humor. Opa, a notícia é ruim hoje. Já passou o Martinho estando aqui dentro da minha casa, rolando aqui dentro. Mulher, a notícia é ruim, não. É notícia boa. Eu duvido muito, vizinha. Duvido de você. Mas vamos lá, né? Temos novidades. Uma coisa inédita tá acontecendo aqui hoje. A vizinha me ligando pra contar uma coisa boa. Será que vem aí? Cida, querida. Eu tô rica. Como assim? Morreu algum parente seu e deixou uma herança ou negócio assim? Não, Cida. Tá doida? Menina, eu joguei na mega ponta. E acertei todos os números. Não acredita. Como é que é? Eu joguei na mega pumba. Eu sou a minha sortuda. Eu tenho certeza que foi meu Deus que me abençoou. Eu não falo mal da vida do Sul. Eu não fico imitando história do Sul. Eu cuido da minha vida. E foi o que eu fiz. Aí o Senhor foi lá e me abençoou. Mulher, esse dinheiro era pra... Eu acertei tudo a certeza. O quê? O que é isso, Cida? Vai pra lá que eu sou tu e fecha. Deus me livre. Ó, vou desligar porque eu vou dar uma conta do meu carro agora à noite que eu tô indo pra balada. Tchau, querida. Eu não acredito. Eu vou... Eu não... Eu não acredito nisso. Chequira! Agora eu quero aproveitar minha vida. Sim, curtir. Ir pra balada, curtição, gastar dinheiro no shopping. Menina, eu mereço. Tô nem ali, ó. Pra as invejosas. Ah, dá licença. A minha vida é um inferno. Desculpa, Senhor. Tô brincando. Tchau, Tchau. Tchau, tchau A bomba vai voar Chegou a hora de conhecer a bomba bilionária do bairro Os números da sorte são 8, 23